E volta pra mim E eu te amo de verdade Isso é de uma coisa não, isso é o sutiã É porque aqui é calor, eu ando logo no sutiã Que espete, você aumenta esse espete Mamãe, deixa a vida dos outros, mamãe Que amado Bota no seu peito de maracujá Não, meu irmão Que ele vai chupar demais Mamãe Quando ele vai chupar a borracha Ai, vai mijar, vai começar a ver igual Se eu tenha visto que você tava Em um momento de oração, não foi, Milena? Sim Ela tem ido muito à igreja, hein? Levei ele pra... Na paz do senhor, irmão Levei ele Amém, tá ligado Esse caminho de Deus Botei ele do lado dos pastores Pra poder blindar a nossa relação Porque pra blindar a relação Mas eu olhava a Milena ali naquele momento Eu não sei se eu ria, eu se orava junto, entendeu? Não, mas é porque... Não meia estar tendo nas coisas de você Não, 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 não é pouco Mas ela falou que tinha que ir pra igreja Pra ter novos passos, novos caminhos Irmão, André Irmã, Jesus Creuza Não diga o nome dela de verdade, não Aí vocês vão bater lá no Jalapão, hein? Vamos lá pra Tocantinho, Jalapão Vai só os dois Só nós dois Ela falou que tem uma aventura nova Ei, olha lá Olha Um barraco velho aqui Fui pro sítio Prestou Só eu Mamãe, a senhora não amo sítio, mamãe Escuta, a festa foi ruim Olha, olha Não teve nada de festa Onde você me deixou, eu não dou Você ficou onde? Dentro desse barraco velho Eu fiz feliz ano novo A festa é ruim A festa é de cerveja Só o Edgar e a Xande bebendo Ele e a Sessão cochilando Ótima, mamãe Ele que tá rebolando o Paredão igual novinha? Foi, mas só tinha mudado o Paredão Foi quase ninguém Pro futuro pra praia Olha Procurando a melhor carninha Olha Olha como ela tá envolvida Tô sem óculos Não enxerga, não Olha Alguma coisa quer O golpe tá aí Quem quer Olha É o que, pai? Agora ela acertou Olha, botando caldinho Olha, caldinho Olha 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 como é Você sabe do óculos Paguei a metade E a Mari tá bobinha Tava demorando R$18,00 Aí tá devendo ainda um pouquinho Quase dois mil Olha Eu tava dizendo Eu tava dizendo o Lucas ontem Que eu tô com uma saudade Pra uma feira, sabia? Eu gostava demais de ir pra feira Quando a gente ia pra feira Lembra? Lembra E aí eu ia pra feira Todo sábado A gente tava pra feira Tá com o parceiro Eu não vou pra feira mais Ai, eu não mais pra feira Só que por um lado Não gostava Porque ela ficava Ela ficava brigando Com o pessoal Que cobrava dela Dizendo Você tá me roubando Aí, não era, pai? Aí no outro Se ela comprasse Vamos lá Uma abóbora Agora E a pessoa dissesse bem assim Amadurece em dois dias E não amadurecesse Ela levava a abóbora verde Pra mulher E pegava uma nova Não era, pai? Diga aí Era cada esculhambação Ela dizia Eu comprava Dois quilos de cebola E você corria por semana Na carne Na carne Na carne Eu como cebola com maçã Você mordendo Eu gosto Agora fica um bafo Mas seu bafo é natural Essa essência Você já pode até produzir Que é sua Mas a Milena melhorou muito O bafo agora De tanto eu conversar com ela Sabia? Milena? O que? Meu amor Ela soprava Caiu o bubu Olha você Olha não, meu amor De jeito nenhum Você tinha fedor de axila Que tinha que botar limão De vez em quando Quando saia no sol Ele não passava limão Na sua axila Fedor de sovaco Olha o brinco Caiu Parece uma arma Olha Aqui Leite de magnésia Leite de magnésia Gente, mamãe Desde criança Diz que eu tenho fedor de sovaco Só que eu nunca tive Na minha vida Fedor de sovaco Um clareador de friquito Que parece um calvão Uma bolinha passada Na marinha Olha a prova Fedor de catinga Da aguenta Tá bom, mãe Tá ótimo, mãe Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo